Oi gente, aqui é a Vivi, sejam muito e ainda mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu tô aqui na MC Central pra galera vocês mais esse carrozinho maroto, aquele carrozinho maroto de segunda-feira que todo mundo ama Então é isso aí galera, vou entrar em uma partida e eu já volto Ok galera, entrei em uma partida e nossa senhora, os itens que já vêm pra gente Agora eu só vou fazer aquela espadinha de dima gostosa né velho, olha isso Pera, aqui, deixa eu arrumar, beleza, ok E beleza, agora eu vou fazer a nossa espadinha de dima Pra gente poder ficar muito forte, ficar forte, muito forte, muito forte Vamos lá Acho que tem alguém vindo pra cá, eu tô escutando uns barulhinhos que não tá me agradando Não tá me agradando, mas olha só, vamos ver se aqui tem mais bloquinho de dima A gente pediu um bloco só velho, só um por favor Só um I just wanna one Calma Amigo, cadê o meu bloquinho de dima que eu deixei reservado Ah moleque, aí sim, boa, é só falar com o meu amigo que ele resolve, vocês perceberam né Mas beleza, vamos pegar aqui o dima e vamos subir porque aqui 10 segundos vai abrir o meio Mas tudo bem, não tem problema por quê, porque a gente já tem, a gente tá muito forte, tá muito forte mesmo Então a gente, não tem problema se a gente estrasar um pouquinho o meio né Ó, acabou de dar um meio, beleza, agora é só a gente ir galera, só a gente ir Deixa eu jogar fora, porque eu odeio coisa lixa nos comentários, é bem complicado né Bibi No inventário, né Vamos lá, vamos abrir aqui, opa, beleza, já tinha Falta botinha e capacete, mas vamos levar tudo Levar tudo porque se alguém vier aqui não vai ficar fudima não Desce, desce, desce Beleza Vamos até tampar aqui ó Ah não dá pra tampar, tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos fazer assim então ó Ah é, pera, pera, calma gente, calma, é tudo questão de tempo, calma Vamos só fechar aqui né, porque eu não quero morrer Vamos lá, opa botinha, beleza Pegar essa botinha, vou colocar aqui o desvaldo porque eu não gosto de visitar militares, tá ligado Vamos lá, opa, beleza Ótimo, ótimo, ótimo Agora é só a gente encantar né, vamos encantar a espada zica do rolê, vamos ver Nossa, boa, Bibi, 30 encantamentos pra vir essa caquinha aqui pra você Brigadão, jogo, amei Caraca, essa aqui que eu cantei com um é mais forte que a que eu cantei com 300 mil, véi Nossa senhora, que preconceito com a minha face Vamos lá, power, um, caraca, tá vendo uns encantamentos muito lixo hoje Mas fazer o que né, vamos só Opa, opa, opa cara, ninguém vai me matar aqui não Tá o que, você tá achando que o que, cara Ei amigo, vamos, você também Amigo, vai lá, vai lá, vai pro mundo Calma aí, eu achei que eu ia te jogar, mas eu não consegui te jogar não Pera Ô, 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 eu tô conseguindo bater não Boa, GG Caraca, eu jurei que eu ia morrer pra esse moleque mais suave né Tudo bem, tudo bem Vamos lá, cadê? Cadê? Tá ali em cima, vamos lá pra cima então Sem mais enrolações Vamos aqui ó, bing, 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 bing Opa, opa, pera aí, amigo Amigo, vamos fazer um acordo Eu, calma, 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 calma Não me mata, não me mata, não me mata Ele vai botar a lava em mim Não, não, traição, para Não, não, para Ah, eu peço, eu peço Eu peço o cara pra fazer um acordo comigo Ele tá calado na minha cara E não é muito legal, não é muito de gente bonita não Calma aí, amigo Calma aí Calma, tá bom? Fica relax Fica relax Não, o cara, o cara tá de brincadeira Ele não quer, ele não quer fazer amizade Hoje ele não tá pra papo Hoje ele não tá pra papo Então eu vou fazer assim, ó Se não tá pra papo, morre Ah, meu Deus Boa, bebê Boa, bebê Tá de parabéns Só voltou a acertar Desce aqui na aguinha Cadê o cara? Cadê o amigo? Amigo, eu estou te esperando Quer saber cadê o meu amigo? Alguém viu meu amigo? Eu não estou encontrando Ali, nossa, boa GG, calma, amigo Calma, eu vou subir aí já Já vou subir Calma Não, não, não Explode não, explode não, amigo Ah, não Ah, que burro Então morre, né Ai, ai Ai, ai Gente, fiquei mega confuso agora Sério Nossa, boa Boa Boa, parceiro Tá de parabéns Vamos ver agora O Biel Cadê o Biel? Vamos lá Biel Biel Cadê o Miguel, gente? Biel Agora virou Miguel e Biel Ao mesmo tempo, bagulho Mas tudo bem Ó, o Miguel tá ali É, eu sei Eu sei que é Biel Eu sei Mas eu dei o apelido carinho hoje De Miguel pra ele, tá bom? Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ele tá muito forte Ele tá muito forte Ele tá muito forte Ele tá muito forte GG Braus Braus Na cara de todo mundo Braus Braus Beleza, galera Então vamos ir pra próxima partida Beleza, galera Ele tem aqui no mapa extension O mapa extension bonitinho Se vê, né Mapa bonito Maravilhoso Então vamos lá, galera Vamos ver se eu consigo Ir pelo menos aqui pra ilha do lado Bibi Oi Tudo bom? Tudo bom? Oi, gente Tudo bom? Tudo bom com vocês? Nós Nós Vamos lá, galera Vamos ver se eu consigo vir aqui pra ilha do lado Sem ninguém matar Beleza O cara tá boiando O cara Ah, que fofinho Ah, não Você tá de brincadeira Que bugou o Sprinter Ah, mano Que sacanagem, véi Puta Puta triste Ah, tô triste agora Tô triste Não vou mais jogar Beleza, galera Entra aqui novamente no mapa extension Brincadeirinha Se vocês acham que eu ia embora Se vocês acham que eu ia embora mesmo Eu não vou embora não Para de fazer essa voz de porcaria, bebê Meu Deus, mano Não precisa nem falar direito Precisa falar que nem Bebê, véi Nossa senhora Nossa senhora Vamos aqui pro amigo do lado Dessa vez, tomara que não bugue o Sprint Eu vou chegar mais perto Pra não ter problema, né Ah, ah Chega mais perto Só do cara É não É não, eu vou chorar Eu só quero gravar meu vídeo aqui Tá bom Deus, eu quero ficar feliz Você faz uma coisa dessa Vai brincadeira com a minha cara Tô triste Beijo Ah, tô uma trouxa Beleza, galera Entrei em uma partida Vamos ver se eu consigo Nossa, com esses itens aqui Eu ganho até Até não querer mais, velho Olha isso Olha esses itens, galera Olha que bonito Vamos lá Vamos aqui pra ilha do lado Tomara que ninguém taque uma fechada na minha cara Assim, no meu pé E eu comecei a pular Aí caia Mas beleza Vamos ver se eu consigo chegar aqui na ilha do lado Eu sei que o cara Eu sei que o cara tá me olhando Eu sei O que tá me tocando a flecha Tchau Tchau, amigo Tchau, amigo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Calma, eu sou sua amiga Para, para Para com isso Para com isso Não, você tá ligado que eu sou sua amiga Eu só fiz isso porque eu tava É legítima a defesa, tá bom? Calma Ah, não, não, não Não, não Eu caí sozinho Eu sou muito boa, mano Não, por favor Pode se desinscrever no meu canal Porque depois... Mentira Não façam isso Tá bom? Porque eu amo vocês Nois Se alguém se desinscreveu Eu vou ficar muito bravo Vamos pro próximo partida Beleza, galera Entrei aqui no Mapaquara E dessa vez eu prometo Que eu não vou fazer feio Vou ganhar essa partida Vamos ver se eu consigo, né, velho Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Sabe por quê? Porque vocês estão acreditando em mim E eu vou ganhar Quando vocês acreditam em mim Vocês estão acreditando em mim Então eu vou ganhar Vamos lá Aí vocês comentam Me vi, eu não tava acreditando em você Não faz isso não Porque eu fico achateada Fico achateada Mas vamos pegar esse gimo aqui, ó Já vamos pegar aqui bonitinho Beleza Vamos descer aqui agora Pegar uma madeirinha Madeirusca Pode vir madeira Vem em mim madeira Vamos lá Ok, vamos fazer agora Nessa espadinha de Dima E GG, velho GG Agora é só esperar Dar o tempo do meio Só esperar Dar o tempo do meio Vamos ver Se a gente consegue Aqui, beleza Tem que jogar o ITIN fora Porque o ITIN só Só ocupa o lugar no inventário E não pode ocupar o lugar no inventário Então vamos fechar aqui Porque eu tô sentindo Que alguém vai me tacar uma flecha E eu vou morrer bonito Daqui a pouco Mas vamos lá Vamos esperar dar o meio E... Deu o meio Ok, agora a gente Calma aquela massazinha Ai, meu Deus Trava tudo Voltou, beleza Agora a gente faz aquele Bonito, né Todo mundo tretando Eu também mato você Amigo, tchau Beijos Pra ser com a cada Calma Ah, meu Deus Não tem... A única coisa que eu tinha O cara também tinha Beleza Mas esse daqui já moi também, ó Porque pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força O que, bebê? Oi? Não entendo, não Calma, beleza Vamos pegar essa... Isso daqui Vamos descer aqui no barquinho Pegar isso daqui Ok Caraca, eu não consigo nem comentar a partida Vou pegar isso aqui E fazer isso aqui E... E ali E aqui Caraca, eu não consigo nem completar uma frase direito Complicado Complicado, bebê, hein Desse jeito Desse jeito vai ser complicado pra você Mas beleza, vamos lá Vou pegar Vou pegar Ver se a gente tem uma maçã Mais maçã É porque isso daqui de maçã Eu não sei se vai dar muito certo Tudo bem Vamos subir aqui, ó E vamos sair daqui Porque a galera não tá pra... Não tá pra meio hoje, não Pelo jeito, hein Ah, você tá de brincadeira Que tem um time Que eu vou matar esse time Só pra vocês sentirem a fúria do time Quem mandou fazer time? Tchau Vai fazer time lá no Nether, então Isso, meu amigo Vamos lá Agora, você toma uma fechada na cara Pra ficar esperto No ombro Beijinho no ombro Pra recalcada Pra recalcada ficar longe Amigo, você tá percebendo que você tá gravando hit? Por que você não sai daí? É burro, gente Esse Brasil tá incrível, né Tá incrível esse Brasil O cara fica parado Sem reação Tudo bem, né Vou fazer o quê? O cara quer morrer Vamos deixar ele morrer Vamos lá Vamos pegar, então, essa maçã Só falta ele Vamos ver se eu consegui Tocar o Nether Pru já 25 segundos Vai demorar Vai demorar ainda Mas vamos Vamos vindo pra cá, então, ó Vamos vindo pra cá Ok 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 Vamos lá Calma Cuidado, cuidado, cuidado Bibi, cuidado, cuidado Pelo amor de Deus Não morre Não morre Calma, calma, calma Calma, calma Peguei Boa, boa, boa Agora subiu aqui, ó Só subir aqui O cara vai ficar sem reação também Vamos subir aqui, ó Quebrar esses iron Calma, amigo Calma Sua amiga, sua amiga, sua amiga Falou Valeu, falou Beleza, boa GG, galera Nossa senhora Vocês viram, né Eu prometi que eu ia ganhar Eu ganhei Porque vocês acreditaram em mim Que felicidade Mas vamos pra próxima partida E é nóis Beleza, galera Entrei aqui no mapa Qual que é o nome desse mapa? Esqueci o nome desse mapa Mas eu tô no mapa aqui muito da hora Que eu esqueci totalmente o nome dele Mas tudo bem Vamos fingir que isso não aconteceu, beleza? Vamos pegar aqui a espadinha de dima Porque a espadinha de dima é É ostentação, né? Tem que mostrar que a gente ostenta pros caras Vamos lá Vamos pegar aqui Dois Dois diamantes Dois diamantes Ok Pegar a madeirinha bonita Maravilhosa Ok Beleza, galera Agora é só fazer stick Pegar esse diamantezinho E Ok Beleza Tranquilo Tranquilamente Tranquilamente Agora vamos subir aqui Porque a gente tem que ir pro meio, né, mano? Daqui 20 segundos vai liberar o meio E aí a gente vai poder ir com a enderpearl bonita Porque a pé sem enderpearl não dá, não Dá não, que a galera é ligeira, velho Ligeira Vamos lá Vamos Não sei Eu acho que eu vou ficar parada é melhor, né? Melhor ficar parada E o Rick está muito mal de armadura Então o esquema é pegar os itens e vazar Vazar, velho Olha Pegar aqui Comer massazinha Beleza Pega e vaza Pega e vaza Pega e vaza, bebê É o fluxo, velho É o fluxo Caraca, eu só peguei uma bota de bom Aí Tá, tá, tá O mundo inteiro aqui Calma Calma, beleza Agora a gente quebra aqui Caraca, quase que eu morri agora Eu achei que era chão Que dava pra gente entrar lá tranquilo Beleza Ok Estou, estou, estou boiando aqui Só tem um cara aqui embaixo e ele tá meio boiando Beleza, beleza Vai cantar nada não Vai cantar nada não Ai meu Deus, tô presa Tô presa Tô presa E agora você morre E agora vamos ver se tem algum baú aqui Porque eu acho que não tem E a gente vai se ferrar Porque a gente não tá Fudima Mas o esquema vai ser escantar 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 Como que é, bebê? Que? Nossa, velho Depois dessa espada aqui Não tem pra ninguém não Tem pra ninguém não Essa espada aqui vai ser a espadinha da vitória A espadinha da vitória é bonita demais, velho Olha isso Beleza Enquanto vocês tomam essa daqui da minha espada Ah não, ó Ah não, ó Você tá de sacanagem Não Só porque eu gastei 30 de cantamento Uma espada muito OP, velho Que sacanagem Ah, tô triste Tô bem triste agora Mas eu vou Não sei o que Eu vou pra próxima partida Só pra próxima partida Beleza, galera Entrei aqui novamente nesse mapa Que eu ainda não sei o nome Mas beleza A gente pegou uns itens bons Dessa vez vem melhor que da outra vez E a gente vai ter que só pegar A espadinha de dima bonita, né Porque não tem espadinha de dima Que nem da outra vez, né Pra ser clássico Tem que ser bem clássico Baby, eu sou o classic Pra quem entendeu a piadinha Coloca nos comentários É nóis Então vamos lá Vamos pegar aqui madeirinha Pra fazer stick Vamos ver se a gente consegue Fazer uma espada O mais rápido possível Quer dizer, pode ir tranquilo, né Porque o meio vai demorar Pra dar ainda Vai 30 segundos Ainda tem o meio Vamos fazer aqui a espadinha Boa, baby Tá certo Boa, jovem Vamos lá Vamos deixar até as coisas Aqui no baú Zed Ok, agora a gente já pode subir Aqui tranquilamente Tranquilamente Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo Agora é só vir aqui E fechou, mano Fechou Ó, estamos no número 10 10 é o número da sorte Então vamos ver se a gente consegue Ganhar nesse 10 aqui Vamos ver, né Porque eu tô achando Que a gente vai conseguir ganhar Isso aqui Beleza Ah, não tá aqui no Boa, baby Parabéns Tá de parabéns Sua inteligência mata às vezes Espera Caraca, não tem nada de bom aqui Não tem nada Calma, amigo Calma, amigo Calma, amigo Relaxa, relaxa Calma, calma Esse aqui que matou na última partida Droga, velho Eu não vou morrer pra esse cara Não vou morrer Não Que droga de você Eu te odeio, cara Meu Deus Para de me perseguir Eu sei que eu sou o melhor do jogo Mas não precisa me matar primeiro Que droga, viu Vamos tentar ir pra próxima partida Beleza, galera Vou tentar pela última vez Nessa porcaria de mapa Ó, dessa vez a gente veio muito bem Então se você não ganhar, baby Na moral Na moralzinha Pode se matar Porque tá osso Tá bem osso Ó, pegando a espadinha de Dima aqui A gente já tá muito OP Já tá muito OP Não precisa nem ir pro meio, tá ligado Só vou pro meio Porque não tem o que fazer Se ficar aqui Vamos ver o seguinte Vamos estratégia ninja agora Vamos estratégia ninja A gente fica 10 segundos na ilha Antes de ir pro meio Porque os 10 segundos primeiros Lá no meio É os 10 segundos De teta maior, tá ligado Então Vamos Vamos ficar relax Vamos ficar relax Vamos esperar um pouquinho Dar o meio Beleza Olha só Vamos Ó Aquele cara ali já vai morrer Ó Boa Ai, caraca Eu não consegui matar ele Pera, pera, pera Bugou, pera, bugou Pera, bugou Bugou, tá paramente Boa GG Consegui matar ele Então, caraca Só faltou 5 segundos Mas a gente vai esperar Um pouquinho mais Vamos esperar até 55 Beleza Até 55 não Até 25 Sei lá Quanto que a gente vai esperar Vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um pouquinho Porque vai ser bem melhor Calma Ok Espera só mais um pouco E pode ir Beleza Vamos comer a maçãzinha E, cara Tá muito gê Esse mapa aqui Vamos focar Mais em matar as pessoas Do que realmente pegar o baú Mas como não tem ninguém aqui no meio Vamos pegar o baú, né Pegar o baú é sempre bom, né Vamos pegar aqui Vou encatar a espadinha Que é bom também Beleza Sharpness é bom Tudo é bom Tudo bom Tem alguém aqui que eu vi Caraca, eu jurei que eu tinha visto alguém aqui Caraca, eu tô boiando bonito, né Mas beleza Olha os itens que veio pra gente, baby Pelo amor, né Você não pode morrer não, velho Se você morrer Eu vou te chamar de lixo até o resto da sua vida Calma Tá, eu não tô conseguindo encantar Aí veio protection Tava bugadão, velho Calma, calma Tem alguém aqui Embaixo do seco da peitoral Tá Um cocôzinho de peitoral Mas tudo bem Vamos descer aqui Vamos descer e matar esse cara aqui Tem dois Tem dois aqui Calma, 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 calma Você também já morre Calma Ô, amigo Amigo, amigo, amigo Você não vai matar não Você tá de brincadeira Que você errar aqui e ia me matar, né Calma Calma Tá bom Calma Tem alguém aqui em cima Já vou matar também Ok, ok, ok Vamos então pegar ele aqui, ó Beleza GG já Opa, opa, opa Beleza Vamos comer uma acalmação bonita, né Ok Tem uma galera tretando aqui embaixo Vamos estragar com a brincadeira deles Opa Opa, opa Fudima, 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 fudima Fudima encantado Fudima encantado Eita, bugou Eita, bugou Boa Ah, não Nossa, esse arco é mais OP Que eu já vi na minha vida Calma, calma, amigo Calma Você quer... Ah, não tem flecha Ah, não Nossa, que susto Velho, se eu morresse agora Eu ia ficar tão brava, velho Mas tão brava, velho Vocês não estão ligadas Pera, pera Beleza, beleza Calma, 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 amigo Calma, amigo Seu arco é bom, mas não tem... Não é bom a ponto de me matar, não Calma Beleza, beleza Já mata, já mata Cara, não tirou nada de mim Beleza, GG, mano GG Ok Conseguimos Então vamos pra próxima partida Beleza, galera Entrei aqui no mapa Mario Land Olha só A gente veio com os itens bons até O que faltaria Caraca, Bibi Aprende falar, meu Vamos lá Vamos aqui pra ilha do lado Faltou vir aquela maçãzinha, né Aquela maçãzinha que ajuda sempre Nas horas mais difíceis da nossa vida Não é mesmo? Ajuda sempre Mas vamos ver se a gente consegue Vir aqui Ok, tranquilo 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 Ih Ai, meu Deus Nossa, quase que eu morri Tchau, amigo Tchau, amigo Boa Ah, ele tinha maçã, velho Que droga Podia ter não matado ele Quer dizer, matado ele Só que não deixado cair Ia ser bem melhor Mas tudo bem Vamos aqui pra ilha do lado Será que a gente consegue matar duas pessoas E depois ir pro meio? Nossa, isso é frenético Se a gente conseguir, velho Calma Vamos Vamos aqui 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 Ok Olha lá Eu quero pegar a calça dele Eu quero pegar a calça dele Então vamos fazer assim, ó Tchau Ah, não, não, não cai não Não cai não Não cai não Boa, boa Ah, não, não cai não Não cai não Calma, amigo Beleza, não cai não Não cai Isso, boa Parabéns Agora vamos lá pro meio Que já deu o tempo do meio E deu certinho o tempo Pra gente conseguir fazer as coisas normalmente, né Então, beleza Consegui Opa, tô bugado Tô bugado Vamos aproveitar o bug Vamos aproveitar o bug Beleza Preciso de maçã Boa, maçã, velho GG O cara vai vir pro meio O cara que eu tô vendo Que ele tá se preparando ali Ele vai vir pro meio Com certeza, velho Calma Opa, opa, opa Ah, não O cara tá bugado O cara tá bugado Calma, calma, calma Calma, amigo 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 É o seguinte, cara Vamos explodir esse treco todo Porque ficar bugado Não é legal, né Bum Beleza Agora eu acho que ele desbugou Tomara que ele Ah, não desbugou, velho Caraca, amigo Você tá mais bugado Que Que Não sei, velho Não sei que é mais bugado Que isso Mas beleza Vamos Vamos matar esse cara aqui, ó Já dá uma fechada Na cara dele Ah, não, não, não Não, 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 não Não, sai de brincadeira Sai de brincadeira Com a minha cara Sai de brincadeira Com a minha cara Não, não, não Não, não, não Nossa, quase que eu peguei a água, velho Foi por pouco Que raiva Não vi nem quem me matou Mas tudo bem, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E Falou Se inscreva no canal Se inscreva no canal